Então, ó, eu tenho essa latinha que eu sempre utilizo pra ela, então é reutilizável, né? Ela é de 30 ml, aproximadamente, só que eu coloco aproximadamente duas colheres de sopa, né? Eu não deixo muito cheio, ó. Eu vou colocar aqui óleo de coco. Esse óleo de coco é o comum, aquele que a gente utiliza na cozinha, tá? Porque tem o dado terra também, só que o dado terra ele não endurece quando a gente coloca na geladeira. Então, esse aqui é o melhor. E vou utilizar o óleo essencial de hortelã-pimenta. Ó, eu vou acrescentar oito gotas do óleo essencial. Daí eu vou misturar bem esse óleo com o óleo essencial. Peguei aqui um palitinho de dente, ó. Misturando. E o óleo essencial com o óleo, esse aqui é o carreador, né? Ele se mistura muito bem. E daí, se a sua cidade for menos de 20 graus, esse aqui ele vai endurecer, vai ficar branquinho o óleo de coco, né? Porém, se tiver muito quente, como aqui tá um forno, só vai guardando na geladeira. Senão ele sempre fica líquido assim. Ele vira uma pomadinha que eu vou mostrar pra vocês. Eu já tenho um pronto e daí eu vou mostrar pra vocês. Ó, minha gente, esse aqui já tá pronto, tá vendo? Fica bem parecido com o Vic. O que é que você vai fazer? É pra uso externo, tá, gente? Você vai passar o dedo aqui, ó. E esse óleo, ele vai aquecendo no calor das suas mãos. O óleo essencial com o óleo de coco. E daí dá pra passar assim no peitoral, nas costas, em algum local assim também que esteja dolorido. Porque o óleo de hortelã pimenta, por exemplo, ele é um ótimo descongestionante. Ele alivia dores em algum local que você bateu. Ele é muito bom, gente. Esse aqui eu acho que é um óleo que todo mundo deveria ter em casa, sabe? E é bem fácil de encontrar, tá? Eu também faço essa pomadinha com um mix de óleos. Mas eu indico pra vocês o óleo de hortelã porque ele é o mais em conta e fácil de encontrar. Tá bom?